Fala galera, tudo bem com vocês aí gente? E aí parceiro velho? Gente, bom, vou ser bem breve, talvez seja o recado mais importante em 17, quase 18 anos de carreira Bom, não é fácil chegar até aqui e falar pra vocês o que eu particularmente vou dizer Mas pra ser bem específico quero comunicar o meu desligamento da dupla Kid Kenner E primeiramente agradecer a Deus por todo esse tempo, por todo esse aprendizado Por essa parceria também com o meu irmão Kid Mas eu acredito que tudo na vida é um ciclo E eu acredito que o meu, nesse projeto Kid Kenner se findou Sei que pode estar pegando muitas pessoas de surpresa Mas quem está próximo de mim sabe já desse meu desejo de algum tempo Que envolve muitas coisas Mas vamos lá Por quê? Isso foi uma decisão particular minha É... Pra ser mais claro Tenho enfrentado muitas dificuldades físicas Saúde, mental E quando você sobe num palco Você não tem mais aquela vontade, aquela garra, né? Você sobe, canta a primeira música já esperando a última pra acabar um show Então eu acho que é uma falta de respeito Comigo, com vocês, principalmente com o meu parceiro Que tem um sonho de continuar, né? Nesse projeto Então é basicamente isso aí, tá? Pra gente deixar claro Não existe briga alguma Entre eu e o Kid Jamais Em 17 anos Nós nunca brigamos, né? Nunca Nunca tivemos uma discussão Sempre fomos parceiros Respeitando um ao outro Tanto na vida particular Como, né? Nos nossos trabalhos Então é isso aí, galera Infelizmente Chegou ao fim Mais um recado importante A dupla não vai parar O projeto Kid Kenner não vai parar É... Um novo ciclo vai se iniciar O Kid já arrumou um outro Kenner, né? Vai continuar o Kid Kenner, né? Isso E... Que Deus abençoe muito vocês O menino que vai cantar com ele É sensacional Canta demais E eu tenho certeza que vocês Vão curtir Vão receber De braços abertos, tá? Quanto a mim Eu agradeço De coração Todos esses anos Gente, foi Eu passei mais tempo Com o Kid Do que eu Casado praticamente, né? Então assim A gente se conhece Muito Não é fácil Estar aqui Falando isso pra vocês Mas É do fundo do coração Que Deus abençoe muito vocês Obrigado pelo carinho de sempre Kid Manovel Eu, cara Eu tô muito feliz Que você Vai continuar É o seu sonho Eu quero que Deus Te abençoe muito Você merece Todo o sucesso do mundo Obrigado Tanto na dupla Como na sua vida particular Você é um cara Quem conhece você sabe, né? Seu coração Obrigado por tudo Que você fez por mim Pela minha família Por você ter entendido Né? E que Deus te abençoe muito Eu acho que Meu parceiro Falar que Mais que nunca O formato Que tá sendo Encerrado esse ciclo Tá sendo maravilhoso Tanto pra mim Quanto pra você E esse pessoal Que sempre acompanhou a gente Merece todo esse respeito E muitas vezes Fica aquele lance Ah, mas aí Será que aconteceu Alguma coisa entre eles Graças a Deus A gente nunca Teve nenhum momento ruim Nas nossas vidas Ao contrário A gente veio de Rio Verde Pra cá Sempre acreditou um no outro Honestidade acima de tudo Entendeu? Um sempre ajudando o outro E também tentando entender O lado do outro E você transparente Mais que tudo Foi há um ano atrás Mais ou menos Falou pra mim Que a gente tava com esse desejo De parar E a gente veio trabalhando isso Tanto na minha cabeça Quanto na sua Entendeu? E eu também te agradeço muito E é isso aí Tamo junto É isso aí, gente A história continua Aquele abraço Um abraço Deus abençoe Tchau 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 Tchau